Tudo começou quando eu vi a rua Era uma vez, era outra vez, pé descalço no cerrado Oito anos e um sonho no barraco, adivinha quem era? Carro o dia todo, pensar na escola muito pouco Disso tudo, fliperama, era mais louco Camelo velho, beirando o cemitério Olha carro no dia de finada, adivinha quem é? Se inspirava nos malucos de JNA Um dia eu chego lá, adivinha quem é? Como é que pode sonhar com uma pita no Natal? Joga bola com cabeça de boneca no quintal Você no meio do crime com fama de imaginar Fim de semana de lazer, pipa, biloca, fumau Mundo moderno, que chute no campão Ciclone, seminova, pai pro frevo com os irmão Mas depois dos 15 é outra cena A adrenalina sonham, se misturam com os problemas Tijolos vermelhos, bermuda e chinela Polícia na banguela, essa é minha quebra Pra mim, enfim, mais de mil porta aberta pro crime Entende? Não precisa ser crente pra ser consciente Entende? Hoje somos mais um louco nos guetos do Brasil Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando eu vi a rua Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando eu vi a rua Tudo começou quando a rua me viu Pra cima e pra baixo na cola da pipa Serol de cima, branquelo até debaixo d'água Adivinha quem é? Areia, fumau, natural Leva tiro de sal e tal Adivinha quem é? É, molequinho, empresta a fita do Mix Mania E não deu pra curtir Tava na bola, nada, nada, um radinho No picolé rende as moedas pro perama Quer me ver? Tô lá na 1, 7 dias na semana E a paz cola o pensamento na ciclone Mais tarde no rolê com a CC Deu sabe onde? No barraco, lá na 2 Descia com os pivete pra curtir no funções Poucas condições, obrigado mãe Hoje nós sabe dar valor No que a rua me ensinou Nós é pelo rap, pela vida, pelo som Hoje somos mais um louco do que todo o Brasil Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando a rua me viu Tua 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 me viu